Caras e caros benfiquistas, o grande vencedor desta eleição histórica foi, de forma expressiva, o Supor Lisboa e Benfica e a sua grandeza. Que grande dia a Benfica e que enorme resposta de orgulho e amor ao nosso clube deram hoje uma vez mais os nossos sócios. Por isso, repito, o grande vencedor desta eleição foi, é e será sempre o Supor Lisboa e Benfica. Com 40.115 votantes, tivemos a maior mobilização e participação de sempre em eleições num clube em Portugal, sem qualquer tipo de paralelo a nível nacional e raríssimos casos no mundo. Ficou assim expressa a grandeza do nosso clube numa demonstração do forte empenho e a força em relação ao nosso futuro. Quer, por isso, agradecer aos milhares de benfiquistas que, uma vez mais, fizeram questão de dizer presente. Seja votando ou estando na organização deste processo eleitoral, que decorreu com enorme elevação e civismo e que a todos nos enche de orgulho. O Benfica sai bem mais forte depois deste processo eleitoral. Tivemos um debate vivo, frontal, com pleno uso dos meios do clube, que muito contribuiu para a enorme mobilização que hoje pudemos testemunhar. Quer também deixar uma palavra de elegio, na pessoa de Francisco Benítez, a todos os benfiquistas que candidataram aos diversos órgãos sociais do nosso clube por parte da Lista B. Fizeram jus ao seu lema, servir o Benfica, contribuindo para esta eleição histórica. Mas hoje o Benfica falou, e falou a milhares de vozes e de forma inequívoca e clara. Ao ser eleito presidente do Suporte Lisboa e Benfica, com mais votantes na sua história, tenho a clara noção das responsabilidades acrescidas que eu e toda a minha equipa recebemos. A partir de hoje, não há vencedores nem vencidos. A partir de hoje, o único vencedor é o nosso Benfica. Virámos hoje uma página na história do nosso clube, em que sucede no cargo de presidente a Luís Filipe Vieira, cuja obra de recuperação, consolidação e crescimento do Benfica ao longo de 18 anos merece o melhor dos reconhecimentos. Amanhã, inicia-se um novo ciclo, com redobrada ambição e confiança no futuro. A responsabilidade acrescida, de que já vos falei, e a legitimidade recebida por este mandato histórico e expressivo, impõe também de todos e cada um de nós a consciência que temos de nos unir para sermos ainda mais fortes. respeitando a diversidade, mas unidos na ação, porque a causa que nos une é só uma e única, o glorioso Sport Lisboa e Benfica, não há outra. Estamos aqui em nome de todos os sócios e adeptos que, em Portugal e por todo o mundo, vibram com o Benfica. Estamos aqui pelas casas do Benfica. Estamos aqui pelos nossos atletas, quadros e profissionais das mais variadas áreas para fazer a defesa intransigente do Benfica, que amamos, com enorme paixão. O nosso objetivo é ganhar. Ganhar sempre, em todas as competições desportivas, onde equipas e atletas do clube estejam presentes. Essa é a prioridade absoluta. Tudo o resto tem como foco contribuir para que isso se concretize, seja ao nível da gestão financeira, patrimonial ou organizativa. Somos a maior instituição desportiva nacional que se orgulha, e muito, da sua história. Somos o Benfica. Aos meus futuros colegas de direcção nos diferentes órgãos sociais do clube, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Vamos a isto e à Benfica. Mãe, pai, filhos, a minha mulher, família, ninguém melhor do que vocês sabem o amor que sinto por este clube, desde criança de terra e idade. Onde já fui de tudo. De adepto de bancada a apanha-bolas. De jogador a dirigente. Por isso, o Benfica foi também e sempre a minha família. E é à família benfiquista que eu expresso o meu compromisso de todos os dias tudo fazer para conseguir honrar a vossa confiança. Serei sempre um de vós, porque o Benfica do futuro é por todos, com todos, pelo Benfica. Viva o Benfica. Aplausos